que a gente escuta as pessoas falando e a gente se vê nessas pessoas, seja por algo que a gente já passou ou que a gente está passando. E uma das falas que apareceu no encontro de agosto agora foi por que eu preciso esconder a minha dor? E eu quero deixar um instante só para a gente refletir sobre essa frase, como ela é forte, como às vezes a gente esconde a dor da gente mesmo. Eu estava falando da dor do pé e eu me lembrei que no meu primeiro burnout, eu tive o primeiro burnout entre 2014 e 2016, e eu me dei conta, depois de uma viagem, que eu estava sentindo dor no peito e eu não sabia que eu estava sentindo dor no peito. Eu estava escondendo de mim a dor, quanto mais dos outros. E aí fica essa pergunta, por que a gente precisa esconder a nossa dor? Será que a gente precisa esconder a nossa dor? Quanto custa a gente esconder a nossa dor?